Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa tasca de criptomoedas nacional. Comigo tenho os três Cláudio Ramos do costume, o Kiko, Rícolas e Fubrocas. Boas-vindas. Oi Cláudio Ramos. Sim, é para comentar o reality show da semana. Ah, ok. Mais um. Está certo. Ok, ok. Somos uma tertúlia agora, sim. São os comentadores profissionais. Exatamente. Está tudo bem com vocês, meus caros? Estamos, cá estamos. Com frio. Muita chuva. Muita chuva. Não inundou nada. É verdade, com muita chuva. As vossas ricos na cabeça. Por aqui, por acaso, nem se notou assim nada de especial. As minhas neste momento estão desligadas. A espera de manutenção que eu vou fazer a partir de amanhã que eu ia fazer isso, finalmente. O que é que é para te dar manutenção às rigs? Ah pá, elas... Uma deixou... Eu já só tenho duas, não é? Uma deixou simplesmente de funcionar. GPUs, no teu caso. GPUs. Ainda tenho GPUs. Ah, e deixou de funcionar e eu quando fui ver, basicamente, tipo, tinha que comprar-me duas fontes novas, uma motherboard nova, quase tudo novo. Reisers e não sei o quê. Depois descobri que agora há aquelas... As barcases, mais ou menos, que dá para enfiar as GPUs. E pronto, eu optei por comprar uma dessas. Ficava mais barato que comprar o material todo que precisava às peças. E agora, como o mercado está todo down, essas coisas estão baratas. Então agora vou reconstruir aquilo. E ver o que é que dá para pôr a render. Eu estou aqui a ver as gráficas no LX. Pá, o mais barato está em 90 euros. Hoje o pessoal ainda não tem isto a nível de lixo. Pois, a cena é que vender... Sim, mas vender gráficas agora não faz sentido, não é? Parece que está tudo barato. Se não lhes deres uso nenhum e se estiverem só a apanhar pó, pelo menos desocupas o sítio. E compras mais monedos, por exemplo. Pois, e compras mais monedos, sim, sim, sim. É uma boa ideia. Eu acho que sim. Tudo o que seja para trocar por monedos. O Kiko, se vocês lhe oferecerem monedos, é levando-vos as gráficas. Não vale. Se vocês também não ganhem as gráficas para nada. Portanto, Kiko, não vais ter mais monedos. Pelo menos por aí. Não, pronto, lá está. É por isso que neste momento mais vale pô-las a fazer qualquer coisa. Tipo, elas já estão pagas. Mais que pagas. Por isso. Podes pôr isso a fazer... Faz calor. Aí. Como é que é? Pois é, é isso que eu queria fazer. Mas eu só tenho AMD. E as AMD não têm CUDA ou, pá, outras merdas que a NVIDIA têm que... Que é o que se usa para essas cenas. Andei a ver, por acaso. Fiquei com pena. Acho que não estou a ver. Não precisa de CUDA. Há outros usos, mas... Não tem custo da OpenCL. Não, mas é que não tem. Procura aí OpenAI e cenas dessas com OpenCL, não há nada. Mas não é bem o mesmo. Eu há tempos estive a testar um software para fazer a renderização da cara. Tipo, metes uma fotografia e saía uma cara 3D. E também funcionava tudo com a NVIDIA. Pois é. Ou OpenCL. A maioria dessas. O que eu encontrei... Não é OpenCL. OpenCL. OpenCL, sim. Eu encontrei algumas cenas, imagina, algumas AI's, mas eram coisas mais simples. Tipo, pá, análise de tráfego. Mas tráfego de carros. Agora, pois não. Já deixei isso. Eu trabalhei com CUDA no início. Ou seja, estava eu a acabar a licenciatura. Era para aí 2010. Desde então, nunca mais usei CUDA assim. Para nada. Não, mas CUDA é o que se usa basicamente. Tipo, nessas cenas, tudo que é investigação, AI... Certo, certo. Porque para aproveitar o paralelismo, as NVIDIAs são muito boas. Porque é que os senhores que já é MDs... Tem cenas proprietárias, não é? Tipo, OpenCL é aberto. As NVIDIAs, as cenas, o CUDA e tal, é tudo fechado. Por isso, pá, não se sabe bem, não é? Mas que funciona bem. E pronto, eu como só tenho a AMD, não sei. Ainda não sei bem. Mas para já vou minando. Mas também estou à procura de outros usos. Outros usos. Podes usar isso para descodificar passwords wireless. Ou fazer endereços de Toro. Tem palmas cenas ou para cracar passwords e coisas assim. OpenCL e nasciuso, não é? Se quiserem um endereço de Toro com 8 caracteres, o Kiko vendes. Dizem-lhe qual é que é o endereço e ele aceita-me ao Nerd. E além disso, ouvi dizer que não estás a fazer stake esta semana, Kiko. Viraste para o stake. Fiz stake, não, dos NFTs do Vils que eu comprei, daquela, dos layers que ele veio cá apresentar na altura, quando fizemos a entrevista. Pá, eu depois da entrevista comprei dois e agora o staking está finalmente disponível. Então pus a fazer stake para ganhar mais errors e pronto. Ok. Custou um bocado ver os NFTs saírem da Metamask, tipo, out, e por um segundo ou só fica um bocado. Pronto, porque eles agora não estão na minha custódia, não é? Estão na custódia de um contrato. Eu, pá, confio, não é como é óbvio, mas nunca se sabe, pode haver um hack. Esperemos que não. Lá se vai os teus NFTs. Quanto tempo é que demoras a ganhar um TER? Com a NFT, tens de ideia? Era, acho que é 120 dias. Para o primeiro e depois 70 para o segundo. Depois já não me lembro, pode ser, será mais 30 ou 50 dias, assim na cena. Ok, vai diminuindo. Já, mas eu como tenho dois, meti os dois em stake, por isso no fim da primeira roda já tenho dois. Já, depois deixo só um e já consigo fazer TER ao primeiro e pronto. E depois fica o outro a fazer a stake enquanto... E depois vais usar os testes? Pá, depois a ideia é, eu vou usar os testes num, eu tenho dois, não é? Vou usar os testes num e no outro eu vou guardar sem os testes. Mas quero ter os testes também, para se um dia o vender, poder vender as três cenas, não é? O NFT e os testes e como o pack. Sim, sim, sim. No futuro. Nice. Quando é que eu vou vender em lheios. E enquanto isso, estás sem a custódia dos teus NFT's? Sim, pá, pronto. Mas sabes quem é que está em custódia neste momento? Neste momento temos o Sam Bankman feliz em custódia. Parece que o homem finalmente foi preso. Temos que fazer estas transições como um pro. Esta é a que eu estava de curto. Foi incrível. Foi incrível. Vocês acompanharam? Parece que o homem finalmente foi preso. Já andam a olhar para a praga. Pá, fiquei com pena que não estava lá o BitBoy a gravar em direto. Fiquei desiludido mesmo. Mas foi em direto. Eu não, sinceramente, não. Só vi que o que aconteceu. Ah, pronto. Não, mas só faltava o BitBoy. Já voltava o BitBoy a gravar em direto a filmar. E estava a imaginar lá no Space. Ele agora andasse sempre a fazer Spaces. Perdemos um grande período de conteúdo. E além de ar-se a tipo swatter, como os outros. Ah, mas o SBF tinha acabado de twittar, tipo, há uma hora, se tanto, antes de ser preso. Foi engraçado. Mas, quer dizer, foi engraçado. É o que é? Sim, sim. Ele está a dizer, sabe, acho que era. Exato. Parece que ele foi preso por a indicação dos Estados Unidos. Com acusações de conspiração para cometer fraude e lavagem de dinheiro. E continua, não é só isso? É lista extensa. Sim. Em vários tipos de fraude. Mas, sim, em vez em vez. Não, é só um dos tipos de fraude que eles têm. Estou aqui que é, e é nestas séries nós podemos ver que, pá, que temos os reguladores mais uma vez contra a malta de cripto. Pá, é ridículo. Um gajo do Max Santos não fez nada, que ele está absolutamente inocente, quase de certeza. E está a ser preso. E justamente mais um. Acho que é absolutamente ridículo. E, por isso, para a minha raiva contra toda a situação. Continua, desculpa. Não, mas na audiência foi engraçado. Ouvi várias vezes os senadores falar o que é que é falar dos criptobrows. Ah, não, mas aí estás a falar já de outra coisa que é a audiência que houve hoje, em que era suposto o SBF ir de pôr, mas como não foi, foi só o rei. O atual CEO, que é o atual CEO da reestruturação. É engraçado também. É os seus momentos. Sim. Mas o que o Fubrocas também estava a dizer, tipo, acho que foi o Fubrocas que disse que, em princípio, ele também já estava à espera. Aquilo que tem feito nas últimas semanas é tentar pintar uma história que fosse mais positiva para ele. O que, se calhar, não foi muito boa ideia. E o que há para mim isto foi um complô dos advogados dele pelo se calar e não ir mais aos despensos. Exato. Era a única forma. É ele ser preso durante menos tempo para não ser preso durante mais tempo. Essa afirmação é tão boa que não há do Fubrocas sobre os reguladores. Exato. Mas pronto. Parece que o Sam finalmente foi preso e vamos continuar a acompanhar de perto a próxima saga, exatamente. É sempre giro. Mas como o Fubrocas disse, pá, o homem não fez nada de mal. Por favor, libertem-me. Nada. Quem eu acho que é bom estar preso é aquele gajo que fez o código do... Como é que se chama? Do Tornado Cash. Esse aí é que, pronto, nunca mais sabemos nada. Mas esse aí é que merece mesmo estar preso. Agora o Sam, coitado, libertem-me. Mas esse também quando soubermos porquê que ele está preso, se calhar vamos perceber que, afinal, o Marcia está preso. Pá, não sei. Eu acho que continuo a achar que não foi pelo código. Sim, pelo contrário. É outra coisa qualquer. Porque senão muitos outros também tinham ido presos. Claro, exato. Eu não sou o único gajo de trabalho. Claro, claro. Vamos ver. Quando sair, logo vemos. Quando sair a acusação, ela não foi acusada. Sim. Pois é isso. A parte que me chateia mais é essa. No sentido que, lá está. Eu estou aqui cheio de raiva, entre aspas, mas não sei porquê. Se calhar tens razão. O homem está a fazer alguma coisa muito má. Pois é isso. E não se sabe. Pronto. E continuando a saga dos gossips da última semana. Tem acompanhado o que tem passado na Binance? Parece que tiraram o Lava da Mulher. Isso eu sei. Vagamente. Tiraram. Ou melhor, tenho acompanhado o que aparece no Twitter. Exato. Não muito mais que isso. Sim. Fala-se muito, mas em concreto há pouco, não é? Mas diz-se que eles... Houve um... Eles supostamente tiveram uma auditoria por uma empresa chamada Mazars. Que não era uma auditoria. Que não era uma auditoria. Mazars nunca disse que era uma auditoria. Apesar de eles já iniciam que era uma auditoria. Mas afinal não é uma auditoria. Sim. Mas que deveria ser uma auditoria. Que foi o que eles tentaram vender. Que revela que eles têm colateralização de Bitcoin acima de 100%. 61%. Segundo... Olá. Segundo a Mazars. Parece que eles... Utilizaram um método para fazer esta... Entre aspas, auditoria. Que foi feita pedido da Binance. Um método pedido pela Binance. Que nenhum deles revelou. Qual era o método? Revelou. Ou seja. Não se sabe bem ao certo o que é que foi auditado. Uma coisa que eu vi o Jesse a queixar-se. E eu sinceramente depois ainda estive à procura para ver a... Onde é que conhece a informação? Não estive a olhar para o relatório por completo, mas... Quem? A queixar-se? Estive a ver notícias. O Jesse... O Jesse Paul, CEO ou ex-CEO da Kraken. É isso que eu acho que eu digo. É isso que eu quero que tu digas. Obrigado. Pronto. Que ele diz que... Nesta suposta auditoria não houve distinção entre BTC, BBTC e BTCB. É tudo BTC para eles. Exato. Os rappers... É como se fosse BTC. Exato. Como sabemos não é bem a mesma coisa. Mas pronto. Não é bem a mesma coisa? Não. Não é a mesma coisa. Literalmente não. É literalmente diferente. Sim, põe-se sempre a questão do banking próprio sintético. Do banking do RAP token, sim. Sim, do sintético. Não é? Não sabemos. Quem é que tem esse BTC? Onde é que ele está? E se está custodiado ou não? Sim. Mas agora aí a questão também é... Vai de encontro à questão do sistema da investigação. Eu nem lhe quero chamar a auditoria. Sempre fica sem saber realmente... Ou seja, na realidade, quanto BTC é que era suposto a Binance ter e quanto BTC é que a Binance na realidade tem. Porque nós estamos sem saber também, em termos de liabilities, quanto BTC é que os clientes da Binance têm deles. Há clientes que vão ter esses tokens e há aqueles que não vão ter. E nós ficamos... Eles agrupam tudo no mesmo e ficamos sem saber se a quantidade de tokens que a Binance tem para BTC é equivalente à que deve aos seus clientes. Portanto, ou seja, mesmo com essa atestação ela acaba por ser inútil. Sim, e depois é só o BTC e depois falta o resto. Certo, certo. Mas o que eu quero dizer é que mesmo só no BTC não diz informação nenhuma. Ah. Se pede os tokens derivados todos no mesmo, não derivados, é sintéticos, todos no mesmo, os wrapped tokens todos no mesmo, fica sem saber. Pois. Eles basicamente estão a dizer, epá, olha, nós aqui na Binance não somos como os malvados da FTX. Nós temos Bitcoin, Bitcoin e Bitcoin, não é tudo Bitcoin e não temos tudo num token que não tem nada a ver com o Bitcoin. Pelo menos está tudo pegado ao Bitcoin. Mas não é Bitcoin. Outra coisa, lá está, como o Rico estava a dizer, eles não, nesta análise, investigação, whatever, não demonstram mais nenhuma moeda. Dizem que querem fazer isso nas próximas semanas. Pá, pelo qual, já era fixe se eles fizessem em condições nenhuma, numa. Ainda não se fizeram em condições no BTC. É um bocado por aí. Então nas próximas, vamos lá ver. Pronto, o Patrick Hillman, chefe de estratégia da Binance, diz que é importante mostrar aos nossos utilizadores que os nossos cofres não estão vazios como os da FTX. É isso. É sempre importante. Pelo menos estão cheios de cenas. De ar. Estão vazios como os da FTX. Pois devem dizer que também estava aos cheios de ar, portanto, vejam lá, pode haver alguma diferença. Sim, e BNB, também deve estar cheio de BNB, não é? E da BNB. Mas era o que eu estava a querer chamar de ar. Pois. Enfim. Outras informações não foram apresentadas neste relatório, como, por exemplo, o nome da empresa mãe da Binance, ou do aglomerado da empresa que são da Binance. Eles dizem que não mostraram essa informação porque estão neste momento numa reestruturação corporativa e não podem mostrar essa informação. Que também é uma desculpa um bocado esfarrapada, mas pronto. Sim, aparecer lá, tipo, o Partido Comunista Chinês já era um bocado chato. Pá, o CZ já disse que eles não são uma empresa chinesa. São uma empresa... Claro. Onde é que eles estão, ricos? A BNB também diz o mesmo e... Sim, onde é que eles estão? Tem vários chites, sim. Se calhar a empresa principal está na China, por isso é que eles não querem dizer. É pá, pronto. Para quem está a querer demonstrar fundos, para demonstrar que é um bom ator no mercado, está a fazer muito barulho. Talvez se calhar uma forma boa. Fazer muito mal trabalho. Muito mal trabalho, exatamente. Acho que foi o Vitalik que há uns anos disse que se há uma forma de fazer barulho, de demonstrar uma coisa e tu escolhes a forma que faz barulho, é porque se calhar não tens forma de fazer de outra maneira. Incrível. Façam como os utilizadores fizeram nas últimas 24 horas e retirem o vosso dinheiro da Binance. Nas últimas 24 horas foram movidos cerca de 2.700 milhões para fora da Binance. 1.000 milhões. Peço desculpa. Peço desculpa. Estou a misturar notícias. 1.900 milhões. 1.900 milhões. 1.900 milhões. Sim. Foram movidos pelos utilizadores para fora da Binance. Por causa de a Binance ter andado a mover 2.7 mil milhões em endereços próprios para fora dos endereços que aprovou as reservas. Estou-me a confundir tudo. Basicamente, a Binance, após fazer a reserva de fundos, a prova de fundos, a suposta prova de fundos, pegou em tokens no valor de 2.700 milhões e envolveu-os para outra carteira. E mesmo nos dias antes andou a mexer. Havia uma pessoa que dizia que isso era o que não se devia fazer, não é? E que foi o próprio CZ, exatamente. O CZ há umas semanas disse Se o McChange estiver a mover grandes quantidades de fundos antes ou após fazer a prova de fundos, é claramente um sinal de problemas. Pujam e fiquem sem fogo. Isso. Sem fogo. Isto foi. Fiquem sem fogo. Isto é tudo lindo. E agora sim. Agora é que se calhar posso ir andar à frente. Derivada a isto, nas últimas 24 horas, os utilizadores levantaram 1.900 milhões de valores. 1.9 milhões americanos. Pronto. Da Binance. E eles, pelos vistos, ainda conseguem levantar fundos. Houve problemas no SDC. Acho que eles ficaram sem conseguir levantar o SDC. Disseram que era por causa de estar um banco nos Estados Unidos ainda fora de horas de trabalho. Precisavam que ela ficasse operacional. Mas, pelo menos, acho que o pessoal tentava conseguir levantar dinheiro. Se ainda forem atentos... Nessa aí, por um lado, eu acredito e acho que essa declaração que até é objetiva faz sentido. Agora, por outro, isso quer dizer que todo o SDC que eles têm não está em fundos nas carteiras que eles controlam. Provavelmente também faz sentido, mas estou só a colocar isto no ar. Ou seja, você tem o equivalente em BUSD? Pode estar numa conta bancária que eles querem que esteja numa espécie de cold storage. É pá, não. Aquilo assim é que o que eles têm é o equivalente em BUSD na conta da Paxos, que é o emissor de BUSD. E então, para eles trocarem com a Circle, têm que fazer uma transferência bancária da conta da Paxos para a Circle. Para terem o SD equivalente. Fazer o swap. É assim que eles fazem a coisa. Ok. Isso é uma coisa que eu nunca percebi. Quer dizer, também só me apercebi disso há algum tempo. Que é porque é que eles usam BUSD no lugar do SDC. Tem que ter ali alguma vantagem para fazer isso, não é? É porque é a moeda deles, não é? Tinha liquidez com eles. O porquê é esse. É tipo, olha, não precisam estar a usar o SDC, não precisam estar, provavelmente, a pagar certas coisas. Exato. Fazer uma conversão ao utilizador. É o que eu estou a querer dizer aqui, que é... Mas será que isso não é possível ser considerado... Não, repara, há de ser mais caro eles terem custódia do SDC do que a custódia... Ou terem que fazer swaps do SDC do que do BUSD. Pronto. Eu acho que vai acabar de ser por aí. Tem que fazer sempre um swap para a entrada. Ou seja, vais ter que fazer dois swaps. Mas pronto, já lá está, estão a comprar o próprio token e estão a dar valor ao token deles. Pois. Certo. E fica a liquidez com eles. É isso. Eles têm o token e o colateral. Exato. E aí é que está o problema das alavancagens, não é? E aí é esse o problema da Binance. A gente nunca vai saber, tipo, o valor daquilo. Era um bocado como o FTT. Mas pronto, à partida tem mais liquidez. O Monero Runner, depois de ser dia 15, vamos ver se até lá o pessoal ainda tem Monero para conseguir tirar da Exchange. Está bem ou mal, tirem já. Por favor. Exatamente, tirem já. Ao menos para ver se a gente consegue levar... O pessoal do CryptoCafé é que vai levar a Binance à falência. Vão tirar o último dólar que eles têm. Mas eles não vão conseguir... Aquela whale que é o CryptoCafé. Por favor, se estás a ouvir, levanta os fundos. É isso. Vamos esperar por mais desenvolvimentos. Pronto, as próximas semanas. Mais cenas. Parece que a União Europeia querem pôr limites a transações em dinheiro vivo. 10 capas. 10 mil euros. Em Portugal isto já não nos faz diferença. O nosso valor é mais pequeno. Já vai nos 3 mil. Mas o pessoal está-se a revoltar por isso. E parece que há rumores de que querem começar a escrutinar transações de criptomoedas acima de mil euros. O que é o que já se faz? Opa, eu vi isso, mas tipo, isso é o que já se faz. Nós na Luso, a lei de branqueamento de capitais, já exige que haja o KYC feito a partir de mil euros. É isso que a lei diz. Portanto... Ou seja, esta notícia basicamente é só para o KYC. É. Sim, não é para transações on-chain acima de mil euros. Exato. Ok. Bem que isso também era possível, relativamente possível de fazer, não é? Sim, mas não consegues-te retirar dados nenhum e podes fazer só análises a qualquer altura. Já. Não estou a ver nenhuma vantagem o que é que seria alterado. Sim, não, nem fazia muito sentido, não é? Ainda bem que não é assim. Acho que isso é um pouco... Vamos analisar as próximas semanas. Claro. As transações em cash é o que já estamos a falar. É o passo. Há tempos, sim, uma notícia. Aquilo possivelmente é fake news, mas é uma possibilidade. A notícia falava que a China estava a emitir uma espécie de CBDCs com data de validade, que obrigava as pessoas a gastar as moedas até certa data. Eu não estive a confirmar nada, vou assumir que fosse fake news, mas é uma possibilidade que venha a acontecer nas CBDCs. Sim, que há um grupo que já está a usar CBDCs na China, isso é verdade. Acho que é tipo um milhão de pessoas, ou lá o que é, tipo piloto. Estão a fazer um teste piloto. Agora é que essa é uma das regras, não sei. Já tem isso, não sei. É possível, sim. É pá, lá está. Isto, o que o CBDC vai permitir ainda mais é a diferenciação de dinheiro. Mas isso nós já temos com os euros normais. Sim. Um exemplo muito claro é o cartão de refeição. É o dinheiro que tu recebes no cartão de refeição, que supostamente paga menos impostos, mas só os podes gastar em determinado sítio. Os CBDCs vão permitir fazer isso muito mais granular. Sim, e depois na China está associado também ao crédito social. Sim, se portar mal. E as duas coisas misturadas, ainda é mais chato. Se portares mal, pagas mais impostos. Ou se fores de religião errada. Ou já não podes comprar isto ou aquilo, ou já não podes andar de comboio ou de metro, por exemplo. Na China isso é uma das cenas. Se perderes crédito social, deixas de poder usar transportes públicos. E depois com isso estás lixado, não é? Depois para trabalhar e não sei o quê. Já muito rápido entras numa espiral complicada. É chato. Vamos vendo. Por falarem em perder privacidade, sabem quem é que perdeu privacidade? Não foi o Moner. A Secret Network. Moner, ainda não. Tiveste perto, Furocas. Foi um bocadinho alado. Não assumi que fosse uma blockchain, portanto. Ou melhor, não assumi que fosse um projeto existente. Portanto, olha que tiveste perto. E naquela bug? Opa, foi um banco que foi descoberto em outubro. Já cá tivemos o pessoal da Secret a falar. Basicamente, se vocês se lembram do nosso episódio, a Secret usa um sistema da Intel, o SGX, para fazer a encriptação de blockchain. Basicamente, eles usam aquilo como uma camada. Tem o blockchain por baixo daquilo e usam aquilo como uma camada para ofuscar tudo o que se passa lá dentro. Houve um white hacker, um hacker de chapéu branco, que conseguiu fazer, entrar por debaixo do SGX e ver tudo o que é que se passava dentro da rede. Todas as transações passadas passaram a ser transparentes por essa área. Olha que engraçado, a falha a utilizar o SGX. Nunca se viu, pai, não. Nunca se viu. Nunca se viu. O SGX, para quem está mais distraído, é o que é usado para evitar a pirataria, por exemplo, dos Blu-Rays. E, pá, nunca vi ninguém a pirataria a um Blu-Ray, portanto, se calhar funciona. Realmente, a única coisa que eu nunca tive acesso na internet é isso, agora que tu dizes isso. É, Blu-Rays nunca funciona. E depois é tipo... Não, mas isso aí já depende do DRM. Não vale a pena falarmos muito disso, acho eu. Mas há certos DRMs muito, muito complicados. Mas lá está, isto sendo apenas uma camada protetora... Sim, por favor, continuando. Nunca... Lá está, isto. Continuando. Os passos que o Hacker fez foi... Sim, é uma camada fechada, não é? É fechada, não é? Uma camada fechada e aproprietada. Proprietária da internet. Sim, ou por cima... Anyway. O que é que o Hacker fez? O Hacker, para fazer este exploit, basicamente ligou-se à rede com um nó, ou seja, com um validador. Na Secret, nem toda a gente é validador, é preciso ter fundos, mas mesmo sem ter os fundos blocados é possível sincronizar o blockchain, que parece que não é fixe e que nós, nas outras redes, levámos como garantido. Fez a sincronização do nó e ao ligar o nó à rede. A rede mandou-lhe a chave privada para desencriptar todo o blockchain, o que este Hacker conseguiu apanhar antes de ele passar para o processador e, com essa chave, conseguiu desencriptar todo o blockchain. Entretanto, isto já foi corrigido. Eles fizeram uma correção em parceria com a Intel e corrigiram este bug. Fizeram uma espécie de hard fork e obrigaram a rede toda a atualizar, o que é normal. O que é que ficou, pelo menos para mim, ficou assento com este exploit. Já tinha ficado, é que o SGX não é propriamente a melhor coisa para encriptar uma rede. Eventualmente vai ter mais falhas. E que usar o secret network, podemos ter uma espécie de garantia que, por exemplo, hoje conseguimos usar aquilo com alguma privacidade, mas nem nunca sabemos se está alguém por trás a conseguir ver tudo. Tipo, uma chain analysis. Se a chain analysis conseguirem entrar na secret, sejam descansados que eles não vão revelar a ninguém. E outra coisa é que, a qualquer momento, mesmo que neste momento consigamos fazer transações privadas, pá, no futuro para de alguém voltar a entrar dentro do SGX e desencriptar tudo. Não sei o que é que a gente fez no passado. O que também não é muito fixe. Tenho aqui mais uma nota. Qual é que era a nota? Eles não podiam usar, tipo, AES em vez de SGX? Não sei responder. Não, naquele sistema não. Porque ali a questão era mesmo... Enfim, eu vou dizer porque é que normalmente se usa SGX, porque eu não conheço o secret ou por menor a tratar de dizer, mas vou supor que a razão para terem usado SGX foi para terem um ponto de confiança a que os developers não tivessem acesso. Ou seja, o SGX é que trata da parte da chave privada. Não, a parte por baixo do SGX funciona como, vou dizer, como o Ethereum. Os smart contracts são idênticos. Eles usam o SGX apenas como ofuscação. Para não saber o que é que se passa lá dentro. Outro blockchain que usa isso, e falámos nele a semana passada, é o MobileCoin, que usa uma espécie de CryptoNote, o mesmo protocolo de Monero, mas também usa o SGX por cima para tentar ofuscar ainda mais. Anotei que eu tinha aqui que estava à procura. Eu estava a falar porque acho que mesmo quando houve a criação do Zcash, que acho que isso era uma das possibilidades que estavam a estudar, era... Para não ter tracete setup, dito. Para não ter tracete setup era usar o SGX. Faz algum sentido. Ok. Mas depois tinham este problema. Pois. Acho que já tem sido por aí que acabaram por não tomar essa opção. Peço desculpa. Continua. Não, só queria... A nota que eu tinha para pôr é que para eles evitarem mais bugs, ou pelo menos uma quantidade maior de bugs, obrigaram todos os validadores, os nós da rede, a usarem processadores da gama de servidor, ou seja, tudo o que é clientes, processadores da gama de clientes que até há pouco tempo também podiam vir com SGX, deixaram de ser suportados e passaram a suportar apenas servidores que, pelos vistos, têm uma gama mais pequena de funcionalidades e que evita mais bugs. É apenas isso. É uma solução chata. Qual é que é o problema, Kiko? Elucida-nos. Centraliza, não é? Tira a possibilidade de mais gente de poder correr noutros. Poder entrar na rede. Ficamos com uma elite de validadores. Pronto. O secret, como é normal depois disto, eu tinha ideia que não tinha caído, mas como caiu tudo, eu se calhar nem me apercebi. Fui ver. E quando houve disclose disto, aquilo estava a valer cerca de um dólar, está agora a valer cerca de 50 cêntimos. Eu vou ali uma queda no dia 2. Portanto, pelos vistos, o mercado mexeu um bocadinho com a notícia. 50%. Mas vá, tu é 50%, que é 50% não é nada. Já agora, por falar em mexer o mercado, também acho que foi ontem, por causa do FUD da Binance, também acho que o BEMO está a vender BNB. Enfim, vale o que vale, não tem grande efeito. Comprei a BNB que está mais barato. Se não for à falência, é um bom negócio. Se for à falência, olha. Sim. Já agora falando na Binance, isto foi uma boa altura. Nas minhas criptoatividades esta semana, posso meter aqui e receber o cartão da Binance. Agora que aquilo está para fechar e para ir à falência, eu tenho um cartão da Binance. Gasta tudo. Rápido. É para tu gastar já. Eu já disse, e quando peguem alguma coisa, aquilo está para ir à falência. Portanto, desculpe-me de não vos ter avisado antes. Se calhar podem-se fazer nossos patrones e eu começo a avisar quando entrarem em algum projeto, que é para vocês fugirem. Caralho, não há tempo. Pá, ainda avisaste a tempo. Até ver. Está solvente. Pá, tenho aqui, isto é apenas como curiosidade, houve um utilizador no Reddit, estou a mudar de assunto sem fazer pontos, já, pensa-me calha bem. Houve um utilizador no Reddit, de seu nome, Knarley Queen, que pelos vistos anda a fazer o acompanhamento dos seus tokens, da inflação dos seus tokens. De dois em dois meses faz o acompanhamento e este mês publicou a inflação de alguns tokens entre 2021 e 2022, fazendo-se no supply. Assim de alto, qual é que vocês acham que foi o token que inflacionou mais em 2022? Qual é que foi o token que inflacionou mais em 2022? Alguma ideia? Tether? Não. Presenta-seiro. De longe, de longe. De longe. Também não. Já agora, tenho aqui Tether. Ethereum inflacionou 3.08%. Doods? Doods é uma surpresa, mas já explico porquê. Que não é um palpite de rícolas. De sobra. Qual é que foi o token que inflacionou mais em 2022? Trono. Ah? É para vocês que estão todos longe. Ninguém se lembra da Luna. Ah, exato. A minha pergunta ia ser, e se foi ainda em 2022? Foi. Estamos a... Foi para em abril. Enfim, aos meses. Parece que este ano foi muita coisa a falência. Há muito tempo. Sim. Pá, no início de 2020... Não vou dizer valores. Vá, só a porcentagem de inflação de Luna. 1.500.000%. Coisa pouca. A seguir, a Luna foi Internet Computer, 51%. Near, 45%. E Avalanche, 27%. Projetos que eu sei que vocês acompanham boas. Porra, adoro. Eu estava a dizer que deixava a Dots para depois porque fiquei espantado. Dots, em 2022, inflacionou 0,13%. Pô, sim. Precisa de pouco. A inflação de Dots está baixíssima. Top, top. Não sabia. Então, mas porquê? A criação está cada vez mais pequena. Bem, eles também funcionam por Alvings, portanto. Ah, pois está bem. Ok, os Alvings chegaram mais cedo. É possível. Tenham tido um decréscimo de emissão mais acentuado do que o Bitcoin. O Bitcoin inflacionou 1,7%. Também já não é muito. Estas moedas estão a inflacionar pouco. Monero, 0,94%. E estava a falar de Tron. O Tron teve inflação negativa. 6,64% negativos. Que é surpreendente. Mais projetos com inflação negativa. É o BNB. Também teve menos 4%. Interessante. Falem, digam-nos qual é que é a vossa coin favorita. E nós vamos ver a inflação, para saber quanto é que vocês vão perder um ano de coin. Exato. Quão vão ser diluídos. Gosto sempre de dar mais notícias. Quão diluídos vão ser. Sim, sim, sim. É isso. Maltinho, esta semana não tenho aqui mais nada nos apontamentos. Tem mais alguma coisa que queiram falar? Olha, já foi bem bom. Já foi bem bom. Foi muito bom. Foi incrível. A próxima semana que passou. Foi incrível. Pá, a gente, eventualmente, hoje é dia 13, eventualmente vamos fazer um episódio com as nossas previsões do ano passado. Que, pá, este ano vamos ter todos os boia pouco pontos. A gente está nos boia da Bullies. Fantástico. Ah, mas as previsões também não foram só de preços. Não vêm a chegar com coisas. Também não foram só de preços, sim, sim. Vai, eu vou ter que fazer um... Um apanhado. Vaste ter que fazer um apanhado geral. Um apanhado, sim. Porém, se calhar ganhei eu, que estava mais beriço. Provável. É possível, é possível. Acho que eu estava a seguir a ti e... Sendo o Kiko mais beriço. Já, e estava bastante... Bastante acima do preço atual, portanto. Vai ser giro. Vai ser giro os preços que calculámos, porque lá está. Este ano foi mais beriço que o que estávamos a contar. Mesmo com o Kiko. Acho que o Kiko também estava tão beriço. Nem eu contava. Mesmo. Ah, mas depois eu nem sabia o que era a FTX, até ela ter estourado. Foi isso. E a Luna era uma cena que eu ouvia falar e que achava que era esquisito. Mas não sabia porque é que o pessoal estava lá a meter o dinheiro. É isso. Ah, tá. Entre o próximo episódio ou daqui a dois episódios fazemos esse apanhado. E depois vamos fazer mais um episódio com as previsões para 2023. O que eu vos pediria, meus caros ouvintes, é que nos mandassem previsões. Para nós também metermos as previsões do público. E apostarmos o nosso jantar, a qual vocês vão poder participar. E é isso. Obrigado por estarem desse lado. Espero que tenham gostado do episódio, com um conteúdo bom. Não se esqueçam de nos seguir no Twitter e nas nossas plataformas, YouTube e Ascenas. Como vocês costumam ouvir no fim. E até para a semana. Já temos Twitter. Beijinhos e abraços. Já temos Twitter. Tchau, tchau. Beijinhos. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita. Seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram. Ou sigam-nos no Twitter. Em CryptoCafePT. E partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana. E partilhem este episódio com os vossos amigos.